Acabou de chegar a minha visão noturna aí, muito prática, muito boa, uma das melhores visão noturno que eu já comprei foi essa uma, pequena também, aí vem as pilhas, acompanhado né, 5 pilhas, aí vem o micro SD né, cartão de memória de 32GB também já acompanha ela, é muito top essa visão noturna, quem gosta de caçar aí, matar paca, tatu, curtir aí de noite, na espera né, na tokai aí, lutar, essa é uma das melhores, melhores visão noturno que tem, é muito pequena ela, já testei ela, entendeu, de noite ela 100% mesmo, sempre tu enxerga tudo, 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 depois eu vou dar uma ligadinha, veio o cabo também para passar imagem para o computador né, já o tipo C, que é o novo né, lembrando que essa Umba é lançamento 2022, muito boa, muito pequena, você que está procurando uma visão noturna, essa aqui é top demais viu, vou deixar o link no comentário aí, quem quiser comprar entendeu, muito boa essa daí, uma ótima escolha que eu fiz, que eu não pesquisei antes de comprar né, eu comprei no escuro ela, não sabia como é que ela era, mas quando veio me surpreendi ó, ela é muito top, tem cabo, acompanha um bocado de coisa com ela também, o botão liga e desliga também, para frente e para trás, o zoom dela também é muito top, chega muito perto né, ela pode enxergar até 150 metros, ela vem anunciando 300, mas não, é 150 metros para frente, para a gente ver, aí olha aí ó, micro USB e micro SD, cartão de memória, o zoom dela aí também, aonde segura aqui, aqui ó, onde coloca a pilha aí, entendeu, pega 5 pilhas, já vem acompanhado também, e ela é bastante, não descarrega muito pilha né, tem a versão dessa aqui, a bateria também, mas eu escolhi a pilha também né, que a bateria eu não conheço, é a marca da bateria também, as pilhas não, as pilhas você vai comprar, trocar, trocar e, tá nova de novo, entendeu, mas dura muito, essa pilha é muito, muito boa essa pilha também ó, ó, eu vou dar ligadinha nela aí agora, liga muito rápido também, o botão bem macio, olha aí, tem a parte de filmar aí, o menu dela também, muito prático, muito fácil de mexer também, português, a revolução da imagem aí ó, entendeu, ver o tamanho da imagem, se gostou se inscreva no canal, me dá essa ajuda aí, beleza, tá aí ó, aí é de noite, entendeu, testei aqui no meu quarto aqui, apaguei as luzes né, testei de noite aí ó, 100% a imagem, meu celular também, tô filmando no celular, mas 100%, enxerga 100%, muito top, essa visão noturna, você que não comprou ainda, que tem vontade de comprar, pode comprar, confiar em mim, ela é muito boa, tá aí ó, mostra igualzinho mesmo, de dia ó, muito top ó, entendeu, acendi a luz aí ó, muito top, tô falando. Tchau, 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 tchau,